O Halo 1 é mais antigo que o Halo Reach, né? Pirar de outono do nome da nave, aparentemente. Tá bem escrito do lado aí. Por favor, tem pelo menos legenda, né? Senão fodeu, amigos. A galera tá voltando ao planeta, ou essa é a nave que a gente fugiu do Reach? Cortana, tudo que eu preciso saber é se nós os perdemos. Eu acho que nós ambos sabemos a resposta para isso. É a nave que a gente fugiu, né? Olha, os caras pegam o Cortana do Windows do Halo, foi? Que veio antes, né? Nós fizemos um trabalho blind. Como eles... Aqui primeiro, os navios de Covenant sempre foram mais rápidos. Por causa de nos traçar de longe do Reach, É, a nave que acabou do Reach mesmo, gente. E aí, Maggie? Boa noite. Ninguém poderia ter perdido o que a gente viajou em subspace. Eles estavam esperando por nós, no longe do planeta. Então, onde estamos? Nossos lutadores estão mecançando o último de suas retornos de retornos agora, nada sério. Mas eu isolei as signaturas de aproximação para diversos grupos de classe classe de CCS, São três grupos de batalha, fazemos três navios de capital em cada grupo. E em cerca de 90 segundos, eles vão estar em nós. Bom, então, é isso aí. Traga o navio de volta para o Alerta de Combat Alerta. Eu quero que todos em suas estações. Todos, senhor? Todos. E a Cortana. Hum? Vamos darmos nossos amigos velhos um bom prazer. Eu já comecei. Cortana é a IA que a gente salvou? Eu não lembro se ele tinha nome. A gente não, né? Faz cair o Carly. Tá, pô, tá mais um texto. Classico comandante de bigodinha, né? Externo e interno contato iminente. Todos vocês Greenhorns que querem ver o Covenant perto. Este vai ser o seu sorteio. Senhor? Que cara engraçado aquele cara ali, mano. Da direita. Ok. Trabalhando sistemas de low-level online. Cracando o caso em 30 segundos. Acho que é nóis, hein? Agora a gente é o Master, né? A roupa aí. Acho que é nóis, hein? Não é não? Tava em bernação? What the fuck? Vamos lá, temos que sair daqui. Me lembro de jogando Half-Life, hein? Eita porra. Ok. Acontece, né? Fiquei no meu plano. Moço, tá tudo bem aí? Senhor? Acho que ele não tá bem, não, gente. Pode ser... Tem muita dúvida que jogou Raílo 1. Então, agora joga. Um deles teriam que parar o Margin Salt no Mineraldo. Uma homenagem, isso é fácil. Ah, deve ter sido. Cortando. Contro com a gacha. Aliens. Oh, não entrei na minha frente, não. Duvido em me acertar. Não, não entrei na minha frente. Não, não entrei na minha frente. Não entrei na sua frente, não entrei na minha frente. Ah, se vocês estão tendo um momento de ação aí e eu tô olhando... Olha! Me acerta, me acerta, me acerta! Não consegue, né? Tá, dá licença, velho Puta que pariu, dá licença, cara Tá, agora eu tô metido Esse cara aqui deve ser o melhor da guerra, né? Olha como ele é bitignado esse cara aqui Ó, ó, só engatou a Ref, pega Você não é o capitão, você é o capitão Ah, nóis aí, ó O cara parece o Bradford, não vou gostar disso não, mano Cara, sabe o que eu tô pensando aqui agora? Cara, o único cara que não morreu do Noble É o Sniper O Sniper usava roupa verde E ele que levou a IA pra nave Será que eu... Será que aquele Sniper Era o Master Chief, então, do Halo Reach? O objeto que eu encontrei, eu vou tentar atender o Autumn Com todo respeito, senhor, essa guerra tem suficiente morto Porque parece que a IA e o Master Chief se conhecem já ainda Então... Sei lá, mano O protocolo é claro A destruição ou a captura de um shipboard AI é absolutamente inacessível E isso significa que você está deixando o ship Não, acho que não é não Mas não, acho que não é não Não, acho que não é não O que é que você vai ouvir? Mas eu vou sugerir Deixar-me deixar minhas subroutines Ainda não Ainda não Excelente trabalho, Cortona Obrigado Você está pronto? Me Eita Eita F**k Boa sorte Boa sorte, Master Chief Obrigado pelo pain drive, viu? Nessa época, o pain drive vale ouro Hum... Sua arquitetura não é muito diferente do Autumn Não tem ideias engraçadas Ah, por que esse negócio? Não deixe-la ligado, sonho Você vai ter que encontrar a armadura quando você vai Nossa, você é um comandante da nave Você anda com uma pistola e não anda com ela com a munição Parabéns Você está realmente usando ela com muito bom propósito É cada figura que a gente encontra nesses jogos Como é que eu bato? Ai, aqui Toma 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 Eu não consigo pegar a arma deles Igual eu pegava no Reach Por que ele está atingindo em mim, velho? É maluco, caralho Hum... 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 Ah, peguei a munição? Vixe, minha munição fica do... Não está minha câmera, espera aí Deixa eu deixar um pouquinho pra baixo então Ah, você tá subindo um pouquinho mais Top, botar um pouquinho mais Peguei um review do nada aqui, mas parece ser esse né Ah, sinceramente, toma Não vou gastar munição com vocês não Pegue sua cabeça lá, a gente pegou a mão agora, ok? Eu vou te levar! O bichinho fala inglês, mano A área dentro da Qt De certa forma eu estou lembrando de jogar Doom também O Doom Antigueira Sei lá Corredores apertados, um monte de inimigos a cada corredor O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vê que eu jogo não deutorial nenhum de como que eu jogo Eu só... Eu to apertando o botão que eu lembro do Witch O que é isso? Onde você veio? A gente tá pegando a munição O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A versão nem se dá aonde, sinceramente? Ah, o jogo é antigo, né Meg? Não tem nem como. Essa aqui ainda é a versão remasterizada, né? Sei lá de que ano que é essa aqui, mas enfim, é a versão mais recente do Halo 1. O Halo 1 original deve ser muito pior. É só jogar um granada, gente. Eu sei que você está lá. Sai por de mim! Ah! 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 Dá para pegar sim, agora aparece aqui, ó. Hi, para o Tucker! Hããããããããããããã. Gostei! Falar para você que eu ri o barulho dessa arma é mais legal do seu jogo, é um pouquinho diferente, mas é bem legal o barulho, o que é importante do barulho da arma é o barulho Não entra na frente, o soldado entra na frente de um cara que está descendo o dedo O cara morreu Exatamente, o importante do barulho da arma é o barulho Está errado? Não está errado Estou sem vida Querem flanquear o flanqueador Então é para esse lugar escuro mesmo? Daqui foi onde eu vim né Não Covenante, na frente de nós Eita porra Vai cara, esse é Sola hein Esse é Sola Vai, o cara é o comandante lá velho Cala a boca boa! Tem lanterna nisso aqui? Tem visão noturna... Ah, achei a lanterna! É o botão da visão noturna do Rich! Pula rapaz! Você deve se sentir muito seguro até causa desse escudo, não é mesmo? Afinal você colocou esse escudo para a proteção, certo? Seria uma pena se eu desse a volta. Eu tenho uma voce de trago que não tem para mais. Aventa de tais abandos. A cenas de combate. Para oeste abandos e cada um dos abandos são atrasadas. Acontece para bateria na rua. Vocês estão esperando a vida. Minha flashlight tem bateria, é isso mesmo? O que quer conseguir? Ah, tá. Isso aqui é bem... bem dum, velho. Corredorzinho mega apertado. Surpresa, motherfucker! Ah, f***, eu errei. Ai! Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer! Caraca, eu mandei um break ainda no chão, velho. Calma, calma, calma. O cara já me viu, velho. Ficar fora da porta, hein. Apertada é melhor, de fato. Nossa, o cara me deu duas balas e eu perdi o meu escudo, velho. Calma aí. Ai, gente, calma, velho. Tem pra todo mundo, velho. Esse cara é muito bom, velho. Não! Não! Esse cara tá vivo ainda aqui, né? Caramba, o bloco não é imortal, mano? Caramba... O que eu trouxe tá vivo? Caramba, Kassetolas. Caramba, Kassetolas. Caramba. Caramba, Kassetolas. Eu vou morrer, ainda não, ainda não, safe, calma, tinha vida aqui atrás, não tinha? Tinha visto o vídeo aqui atrás, cadê, 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 aqui, nice, minha bala de rift tá acabando, tá mal feliz com os 600, opa Esse bichinho aqui deve ser a cor mais fudida desses alienígenas, é porque os caras só ficam chorando, eles só chegam a perder, eles só ficam correndo Ainda faz barulho igual uma criança, matando alienígenas bebês aqui sem nenhum remorso Calma Vocês tão brigando aí, eu vou dar a volta Da onde que eu perdi o meu escudo? Caralho Nice rolamento, cara Nice rolamento Olha, não sei se é pra cá não, mas eu tô seguindo onde tem bicho A regra é clara, se tem inimigo, você tá com a minha certa Oh meu cacete Tá, não sei se é pra cá, não sei se é pra cá não, se é pra cá não, eu não sei se é pra cá não, eu não sei se é pra cá não. Eu vou dar a volta Ruda bem rápido Ruda bem rápido, de volta bem antes que ele lançou Aonde Aonde, minha filha Aonde, minha filha Aonde, minha filha É muito bom tempo de sair. Tudo bem, senhor. Estamos desgastados, indo para a distância mínima distância. Nós vamos fazer isso, não é, senhor? Eu não quero morrer aqui. Olha! Que isso? Tinha pousado num anel, velho? Você não gostaria de tomar uma sede? Nós vamos estar bem. O planeta é um anel? Essa parada tinha no Ridge também, esse anel aí. Meg, para de julgar o jogo, ele é antigo. Neto, as armas do Lenin só... só precisa resfriar, só. Ralo, chegamos no ralo, hein? Estamos chegando muito rápido! Hale, a avaliação de avaliação! Eles vão morrer! Nossa, tá legal essa nave, hein? Vamos morrer agora, velho! Caralho, a avaliação de avaliação do Lenin! Chief? Chief, você pode me ouvir? O Hustle, você está bem? Você está indo? Gente no teto, a maior doideira do cara. É esse anel aqui, certeza. Morreu todo mundo, né? Aí eu tinha que contar esses recrutos, viu? Uuuuh, olha. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Esse negócio de passear é muito doido, mano. Por isso que é legal. Muito doido, velho. Ah, morreu o piloto legal, velho. Pilota, você tá bem, piloto? Pô, essa pilota era uma legal, velho. Eu recomendo passar de modo estiloso. Se você for sorte, o Covenant vai acreditar que todo mundo aberto deste boat morreu na caixa. Alerta. O Covenant é em baixo. Eles devem estar procurando sobreviventes. Eu recomendo evasão imediatamente. Atenção, velho. Certeza que eles não viram isso. Relaxa, relaxa. Só testando aqui, velho. Atenção. Eu detetei múltiplos Covenant dropships em aproximação. Eu recomendo ir para essas cães. Se for sorte, o Covenant vai acreditar que todo mundo aberto deste boat morreu na caixa. Alerta. Covenant dropship em baixo. Eles devem estar procurando sobreviventes. Eu recomendo evasão imediatamente. Atenção. Muito nele. Oh! Tá suave, tá suave. Tem umas banxies circulando aqui. Assim, eu acho que eu tô dando muito crédito Pra um sistema de stealth de um jogo mega antigo Mas Tô tentando me esconder aqui, velho Mais difícil esconder, né? Não consigo correr, não consigo correr Que bosta, hein? Me viu, mas não foi nada Então um abraço, tô indo embora Ninguém me viu Já desistiram Ou não É, desistiram Que coisinha Tem uma parede sinistra que eu não consigo passar aqui, velho A escola dos guardas é a oportunidade mais importante, velho Penso que é um negócio que funciona muito bem, porque até hoje ele nunca faria Segura a granada aí agora, otário E eu... Cara Ainda bem que ninguém ouviu isso, hein? Quando a gente der a volta no anel e acaba o jogo, é isso? Pode deixar a cortana Se tinha sobrevivência, não tem mais O cara acaba dando um monte de energia ali Acho que nem sai projet da bala do jogador, velho É só a mira fazer contato E você acerta o cara, velho Do jeito que o tafugi foi programado, parece que é assim Primeiro os FPS era assim que era feito, não tinha projeto da bala do jogador É só se a mira estiver alinhada e você apertar pra clicar, você acertou Eu tenho uma galera aqui, hein? O que vocês fazem nesse anel aqui, gente? O que vocês fazem nesse anel aqui, gente? Aonde, mano? Não tem mapa, não tem indicação de porra nenhuma, como eu vou adivinhar onde você está? Hã? 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 O que é isso, velho? Eu aperto... Nossa, se eu apertar tab, eu acho que ele põe os gráficos antigos, velho Cara, eu tô pegando outro personagem? Que porra é essa? Olha lá Olha aí, Mags, você tá falando que o jogo é feio? Olha aí, a diferença Olha aí Esse aqui é o original, quase certeza Caralho Vamos jogar com o original agora, que a Mags falou que o jogo é feio Então vamos pegar a verdadeira feiura Aqui é o barulho da arma, ó Tá aí, Mags, a gente já jogou o jogo inteiro assim Melhorou pra caralho, viu? Olha aí, mano Isso é louco, velho Cala a boca, porra Achei que tava tendo flashbacks da guerra aqui, velho Vamos ver essa belezinha aqui, atenção Atenção, ó, atenção pra esse cara Meu Olha esse cara, velho Meu amigo É legal isso aqui, velho Você poder ver o que mudou, tá ligado? Em tempo real ainda, foda, velho Quero subir na pedra, jogou, eu devo subir na pedra Vamos ver o que é esse cara aqui É o escuro do... Nossa, olha o bichinho Medo de desistir, não Olha o bichinho pequeno como é que ele era, velho Que coisa horrível, mano Parece que a pistola mata mais fácil esses bichos, velho Dois tiros, matou eles Botou descarrega o pente no mato Ó, um, dois É, nem preciso de dar dois Vamos ver essa bela base Uau, que bela base, cheia de nada de detalhes Olha a diferença, meu amigo Caraca... Tu não vai parar de vir nave, não? Olha a nave A nave deles Ah, mais aqui É, pistola dá dois tiros no mato, cara Descarrega o pente no mato Boa 달gou O cara está atirando Alguém voa ali Alguém me lê? Repita Alguém do pessoal do UNSC responde Eu estou nessa puta mas... Vixi Roger Fireteam Charlie, bom ouvir de você Se você não está muito ocupado Fohammer Podemos usar um levantamento Temos sobreviventes para transportar para o comandante A boca, a boca Estou no caminho Olhe, mais voos de vida Estão chegando rápido Esses voos de vida Opa, já vai ter carro no jogo aqui Eu vou ficar fazendo isso o tempo inteiro Desculpa Eu adorei esse negócio de poder ver a diferença Cara, olha o cenário de fundo Mano, olha o cenário de fundo Olha isso O sol ali e o planeta de fundo Olha aquilo Esse aqui é como estava Olha agora Meu amigo Muito foda Muito foda Muito foda Estou pronto, estou pronto Vambora Para onde a gente tem que ir? Eu não sei para onde a gente tem que ir não Cara, sem direção eu não dirijo Tá, o móvel de pilotar aparentemente é igual Ah, da hora Não sei para onde a gente tem que ir Tem vira da artilheira agora Aí é foda Talvez seja para cá Não tem nada aqui Essa cave não é uma formação natural Ah, é aqui Alguém construiu isso Então deve levar alguma coisa Segura aí, parceiro Estou voltando para a rede de batalha do Covenant Eles estão na verdade Estão transmitindo o fogo do Tadá Estão transmitindo canais Nós devemos mostrar quem eles estão lidando Passagem, chefe Eu vou usar o sistema de transcom para monitorar o seu chat É aqui eles já não tem mais fogo Vamos entender Ah, calma aí Gata ré Eu já ia me jogar ali embaixo e virar um Mortal com o carro O que eu estou achando que não é aqui? O que eu estou achando que é aqui? Pode tirar aí, tá, cara? Está de efeito essa metagradora não, velho Quando você quiser assim, velho Quando você estiver vendo os alienígenas assim Sem pressa Você tem que tomar uma água aqui, velho Relaxa Tem alienígena ali, mas vai no seu tempo, cara Relaxa Essa metagradora aí funciona, tá? Nada ainda, você não está vendo eles? Será que tem que virar o carro para você ver? Você está com vergonha deles? Eu viro para o cara e você vira as costas? Olha lá, o cara saiu correndo, velho Você não matou ele? Meu Deus, estou bem com esse cara aqui, hein? Atira, diabo! Eu estou sem vida, velho Eu estou sem vida, velho Eu estou sem escudo Ali, 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 ali Não, velho Você pega o mais difícil Tem um cara sem cover nenhum aqui Mais aqui O cara ali, velho O cara ali, o cara ali, o cara ali Meu Deus Me dá um atirado É só você atirar, mano Ali, velho Não se sente, velho Azefen, mate Fodeu Aiii, mano Eu estou com o melhor atirei Quer que eu atirei, mano? Eu não preciso matar essa galera também, né? Adeus Opa Acho que preciso matar, sim Não veio na ponte, é vapo, velho Não dá para voltar reto o negócio Você não pode escutar de mim! Estou morto! Calma, estou sem escudo Estou bem, estou sem escudo agora! Tem um cara que ataca... ali, 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 ali! Meu Deus, esse artilheiro, cara! Está brincando de esconde onde, caralho? Estou na perna! Ainda bem que tem veículo mesmo, porque as partes mais legais do Reach é quando você está com um veículo Sendo bem sincera São muito legais os veículos do Halo Parece que qualquer jogo de guerra tem que ter veículo A regra é clara O veículo torna um jogo muito mais legal Ai, não! Chega de escritado Realmente quer ser apenas a minha opinião de merda no jogo de guerra Não! Filho da puta Mano! Caralho! Dei minha vida! Mano! Por que esse cara está tão ruim? Ai, esse artilheiro não mata! Eu vou atropelar! Mas, mais fácil! Não, eles são bons mesmo Por que isso? Eu encontrei eles! Eu o acolhei! Eu o acolhei! Eu acolhei! Eu acolhei eles! 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 Agora eu morri Adeus Fiquei preso ali mano Na moral mano Na moral Na moral velho Você morreu Pelo outro lado morreu Fiquei Você não pode escutar de mim Peguei isso Vou ter um Fiquei no objetivo Fiquei no objetivo Fiquei no objetivo Vem pegar alguns Estou te dando terreno superior Aproveita Tem como ele acertar a granada aqui Você podia olhar pra Sua esquerda 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 ali ó Ali velho Dá pra descer do carro e controlar a minha integradora Estou tirando Dá licença Caraca é muito diferente mano Pode subir de novo ai vai Vamos rodar Da calculado A gente se escondeu velho Tem um cara aqui Ali Ali Eu vi Eu vi Tá tem que dar a volta Se não fica preso aqui Pegou Pegou agora Pegou agora Não 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 Tem mais alguém? Não vejo ninguém e não vejo onde eu baixar aquela ponte ali Ai caralho O carro vai capotar Ainda bem que a gente já tem isso nesse jogo E desvirar o carro Sobe ai meu patrão Não precisa fazer rolamento não Não quero treinamento Tem algum mecanismo para atravessar esse chasm Veja um panel de controle ou um switch É uma IA, aqui essa porra Abre ai mano Acho que é só deixar o palanel de controle na versão antiga A única coisa que brilha deve ser o palanel de controle Nesse aqui é mais difícil Deve estar perto da ponte né, sei lá Hummm No meio dessas 300 coisas aqui Aqui em cima Tem cara de tampanel de controle aqui Ainda mais porque tem inimigo Tem que ter um palanel de controle Tem que ter um palanel de controle Tem que ter um palanel de controle Esse cara é muito foda Na moral, o cara não morre Nossa, e tem dois ainda Vou direto pra aquele lugar Vou jogar o carro ali Estou subindo, hein Impossível, impossível Acabou deixar o carro aqui Segura aí, cara, na metrador Faz o Super-Sfire aí Vou lá buscar os caras Agora a gente vem aqui Chama atenção dos caras Ele vai vir aí, ó Vou te matar Aí toma bala, otário Hein, dá cara aqui Os caras se escondem, é muito bom Ali, velho Chumbo nele, chumbo nele Vou franquear, hein Vou matar esse cara aqui Peraí, pera, pera, pera Ae Eu franqueei aqui Ele vai direto pra você Tá fácil, ae Não, cara, você não matou Acredito nisso, velho Tá, um foi O outro voltou lá pra cima Acho que ele matou, matou Tem outro aqui, velho É, prepara a minigun aí, cara Tá vindo um maluco ali, ó Ou não Pelo horário do mapa Ele não se mexe Ele tá ali, ó Nice Se não tiver aqui aí, eu vou ficar triste Ah, tá ali, ó Tá brilhando Tá brilhando ali Ainda bem que é só apertar um botão, né É, não dá pra fazer nas canticinas O negócio é trocar o visual do jogo Mas a gente pode fazer assim Blau Ah, ok Tira em mim não, velho Calma aí, velho O cara mirando em mim, velho Vambora Foda-se 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 Vambora Foda-se 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 Ele é mais curto que o Rich. Dez capítulos, eu acho. Cara, imagina que foda estar num planeta tipo assim, velho. Se tá de dia, você tá vendo as Instagram como se fosse... Como se fosse noite, tá vendo? Mano, muito foda, velho. Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Assim, eu acho que tá de dia, né? Sei lá como é que é o... Fuso horário dessa porra, mas tá claro, então eu vou dizer que tá de dia. É pra qual lado que eu tenho que ir? Tem duas luzes piscando, né? Unidonite, salami aminguê, sorvete colorei, escolhendo que foi você. Ali tá. Foda-se. Talvez eles tomaram cobre nessa estrutura, vamos ver. O que foi isso? Eu encontrei eles! Mais deles! Talvez eles tomaram cobre nessa estrutura, vamos ver. Veja lá. Por aqui! Aquele é livre! Eu acabei de atirar! Não vou atirar, não vai ser melhor! Se bem que eu posso fazer os dois, né? Vai mais rápido, então... Vai atirando aí, cara! É, ou não Esqueça que eu sou Caraca, zoom na bundinha que eu tomei agora Amanhã sim Eu vou jogar o Back 4 Blood Deixa abaixando essa Boa noite Ah cara, Frank Ace desse bala aí Ah, de boa, poxa É só não baixar ainda mesmo Só ia jogar a cesta Matou a galera que tá ali? Matou nada Isso é indústria mesmo aí Acho que eu acertei Caralho, tem muita gente Beleza, o azulzinho foi Não me preocupa com esse cara aqui Esse cara aqui é foda O cara tá sambando lá, mano Espera, deixa eu reposicionar o carro Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, calma, deixa eu só Deixar o carro Esse cara vai bater no outro cara lá É, mas esse aí eu estando desempregado é foda, infelizmente Ainda aguardando o resultado das entrevistas Vai atirando aí que eu vou ali olhar a estrutura, viu Você consegue, cara Você terminou sua vida toda pra isso Era aqui que entrava? Era Vocês morreram? Ai Cara, que isso foi o tiro mais De assustado que eu tenho na minha vida Caralho, poxa Eu tava mal silêncio Que eu vi Tem 50 pessoas, velho É por isso que eu não tenho arma em jogo de terror Calma Cara, que susto, gente Não faz isso comigo Acho que o cara tá fazendo um bom trabalho Tô ouvindo barulho de tiro, velho Eu acredito Caralho Tem morrida que você compra por as Lancers Do Gears, acho que não De Gears só roupa, pelo que eu vi Isso aí é foda Será que o Arinha morreu lá, mano? Puta, tá cheio de gente aqui, velho Ah, se ele morreu aí vai ser F demais, velho Porra Não, acho que ele tá atirando aí Tô vendo a bala ali Como é que tá aí, cara? Cadê você, mano? Cadê meu parceiro, velho? Ah, moleque louco Tá ali ainda Cara, eu vou reposicionar você, viu? Só um segundo, só um segundo Vem, 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 vem Outro lado aqui tem bastante gente Eu dou a volta ali por cima Putz, mas aqui não vai dar pra ser Ai, mano, é muito ruim, mano Esse negócio quando tá perto de peça Se a gente subir aqui Melhor não, né? Melhor não Melhor não, não vai dar certo Deixa eu ver se dá pra dar a volta por aqui Cara, acho que amanhã vai sair vídeo Vídeo não, né? Vai sair blog de corne, né? Tava vendo um pessoal comentando lá no Discord Acho que amanhã sai coisa de corne Então Um dia de pausa de Katai, pelo menos, velho Onde vocês estão indo, velho? Lançando granada O cara churrou Pega ele aí, cara do metacardura Ó, foi, finalmente Limpamos como mestres aqui Roger, Cortana On my way I've spotted additional lifeboats in your area One near a rock slide And another near the head of the river Hard to see from my altitude But it looks like there are more survivors Acknowledged We're on our way I just want to see if it appears on the map Onde I have to go Porque ali embaixo No radar Eu realmente não faço ideia Deve ser naquela outra luz Que eu vi lá Deve ser aqui Atira, diabo Ok, essas várias coisas tem Quem é seu pai E aí é foda Vai limpando aí, cara O que der pra você ir limpando pra mim Eu já agradeço Vou pegar uma posição melhor Que eu preciso já tirar os caras que estão ali em cima Vai ver o pessoalzinho Aí, daqui, você deve ter visão de todo o mundo Fala sorte aí, cara Aqui tá aqui, você deve ter visão de todo o mundo Tem uns marinas As marinas escondendo nas ruas debaixo da estrutura Aonde? Caralho, meu deus! Socorro, socorro! Socorro, parceiro! Pai, eles desistiram Tem que estar escondendo as montanhas Ah, acho que eu vi, acho que eu vi Bora galera, vamos lutar ai Ali, ali ó Segue, segue É, vambora, vambora, vambora Putz, tá chegando uma... Nossa, meu amigo vai morrer muito lá agora Nãããã, amigo! Amigo! Nããããããããã Onde humanity! Sai de perto do meu amigo! Nããããããããããããã destroyed Euchlo Ah, nem fuderam mano Eu vou também Que triste Cadê meu carro? Puta, não vai dar medo de eu chegar lá Não, eu estou no loop agora que vou ficar revendo meu amigo Morrer gente, coisa horrível Não, não, não Sai da frente, pô Sai da frente, pô Não, atira na nave Atira na nave Puta que pariu Lá se vai Minha meta garadora Engarei sua morte amigo Esse aqui dá pra ele mandar outro cara pra ajudar Puta que pariu, velho Ai fudeu Todo meu supress fire que eu tinha que agora Fui com pelelel A gente tem subido aqui com o carro Nossa Que tristeza Tá vendo Sai do carro cara, sai do carro Deixa de ser burro mano Meu Deus Sai, 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 sai Só tem que salvar ele, mas é só ver o carro Será que algum de vocês pode subir o carro? Pra mim? Que isso mano Ae Ae Mano, você é da hora, você é da hora Sobe aí O que do diabo? O cara encostou no carro velho Mais de nós Vamo embora caralho Vamos lá Meu Deus Relaxa, relaxa, relaxa Você é louco O meu time agora velho Muito melhor que tava Echoport 19 Echoport 19 Echoport 19 Echoport 19 Echoport 19 Onde tá vindo a nave? Onde tá vindo a nave? Ah tá Ah não, meus amiguinhos vão embora gente A nave de evacuação foi sem a gente? Tá bom Então acho que essa galera aqui não ia embora gente Não sei o que vocês fizeram agora, viu? Faz parte né Meg? E agora? Porque eu fui naquela luz ali, fui nessa aqui Echoport 19 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 Olha eu adoraria, mas eu não faço ideia onde que é Me ajuda aí Me ajuda aí Cortana Não é pra cá, com certeza Aqui eu já vim Aqui eu já vim Isso daqui não é não? Eu viro aquele túnel ali Ali é, aqui Eu vim no túnel Só que pode ser vindo Tem outro que você não pode escutar Mas eu já limpei aqui Eu fui em três bases, velho O que está acontecendo? Eu fui entre as bases O último barco de vida está nas montanhas, perto de um roxol Cadê vocês? Querem seguir aí, senhor? Lindo Deve seguir e chega mais, senão fica aí Espera que não tem retrovisor, perigoso Tem que voltar para cá Calma, calma A besta selvagem aqui é indomável Esse carro Mais uma árvore da categoria Warhammer ainda destrutiva Deve ser aqui Tá lá Chubo, chubo Cara, como é que esse cara não morreu? É o melhor que você pode fazer! Vá, pô Meu Deus, o cara errou todos os tios da parada, velho Ainda bem que tem um sniper ali, velho Cadê a galera? Alô, galera Meu carro não passa aqui não, velho Meu carro é gordo Cadê a galera? Alô galera Calma aí Calma aí, segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Já voltas Tuba, eu vi vocês Salve, salve, galera Quê? Não, 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 proteja meus amigos Aonde? Eu não vi nenhuma nave Eu não vi nenhuma nave Não, não, não Não, não, não Não, não O cara pode ter escudo que for Um carro passando por cima é super evitivo O cara pode ter escudo que for Não, não, não Toda hora que eu chegar aqui chega mais, é isso? Ah, aí é foda, né Eu cheguei aqui perto pra salvar vocês Vocês puxam mais gente, mano Cara, tem muita gente aqui, velho Vou deixar o carro ali onde eles estão Calma galera, calma galera, chegando o suporte Outro Não, já, com certeza Deve ter escudo que eles estão Não desperation para mim Eles estão pulando Mostrar elas Acabei de correr Alem Nossa, já tomou um cavalinho de pau Tomou outro Pera, próximo Ainda nem para o cheiro Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vem, pere aí Fala aí Pera aí Você gostou? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? É a última. Roger, estou na minha forma. Novo tráfego na NET de Covenant. Eu encontrei o Capitão Keyes. Ele está sendo levado em um cruzão de Covenant. A verdade e a reconciliação. Um ship que eu desabili antes de abandonarmos o autêntico. A verdade e a reconciliação. A reconciliação. Um desabiliado em um plato deserto. A aproximadamente 300 km. Aqui está a nossa corrida. Pegue um cartão e vamos sair daqui. Pegue um cartão, Master Chief. Pronto para o desfile. Não consigo embarcar, moça. Ah, consegui. Adeus, carrinho. Vamos sair, Lieutenant. E então vamos precisar de sua ajuda em uma visita de rescate. Um dos outros. Parece muito os voodoo do StarCraft. Só que a voodoo tem hélice. Um dos outros. Um dos outros. O inimigo capturou o Capitão Keyes. E está mantendo-o em um dos seus cruzões. A verdade e a reconciliação. O ship está atualmente mantendo a posição de aproximadamente 300 metros. A partir do outro lado do nosso plato. Então, como nós chegamos dentro do ship, se está na água? O Corre deve ser um esforço, não um esforço. Há uma gravidade que levam várias trombetas e aluguelas entre o ship e a a base. É o nosso ticket. Uma vez que chegamos dentro do ship, eu deveria ser capaz de ligar o sinal de tráqueza do Capitão Keyes. Um dos seus neus planos. Os marinos, vamos, vamos, o Corre não nos pagará por hora. Pega o alto na direita. Deve ser capaz de reconhecer a posição do Covenant sem ser encontrado. Eu detectei as armas do Covenant no próximo passo. Eu recomendo usar o seu rifle de sniper para tirar os armas, enquanto eu chamo de apoio marina. Deve ser capaz de levantar. Ali já foi... Essa aqui é a sniper boa. Aqui dá um one shot em quase tudo Puta, aí eu errei Pra dar um one shot tem que acertar E eu errei Os caras tiram em mim e saem a mira Mano, a moral, vai deixar eu tirar, cara Jogar de tiro Aí, toma O cara é vermelho lá que tem que cair, vai bala pra caralho Entira Tem que saber que dá uma meta em 10x Caraca Minha ringue! Onde ele foi? Eu não consigo nem ver o que eu estou atirando Eu vejo o cara, começo a atirar e pronto Não enxergo nem o que eu estou atindo Não dá pra ver nada Torreta bosta Errei tudo Cara, eu estou sem vida nenhuma Calma ai Eu vou te dar uma Nós fizemos! Eu estou já atrás! Descubre! Eu estou usando ele Muita O que é? Estou bem? Por que eu estou satisfatório acertar um tiro de sniper nos outros? É foda Ela já volta O que aconteceu velho? Ah muito Caraca Só queria Matar todo mundo do sneak Mas nem possível com esse sniper Faz mais barulho que tudo O que aconteceu com minha pistola? Caraca o cara saiu do mato Estamos prontos para avançar assim que você nos chama Cortana Mas nem fudendo A Rumble está quase sendo solicitada Tava vivo esse cara aqui? Agora tem o vermelhinho que apareceu no mato ali, cadê ele? Tive Tive Carac que é um satisfatório Essa arma é tão legal de usar Puta que pariu, mas tem cada um nesse exército né Segura ai quando eu pego posição né É cada figura desse exército E aí Cortana para o time do time Charlie O Chief tem o lado esquerdo, recomendo que você move no meio Fica parado por favor Parado, parado Foda Nossa tem muito correto aqui Parado Cortana, Echo 419 Ae 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 Nossa, tá fodeindo uma nave gigante em cima dele aqui Covenant drop ships are inbound Cadê essa torreta? Ah Tem que descobrir porque o FIFO vai mudar de nome Por que? Ae 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 Caralho 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 Cuma assim? E ae Mas o que vai acontecer com os outros FIFO? Vai sumir do mercado? Vai sumir do mercado? O que é o cara fazendo? Cortana da Fireteam Charlie, o Chief tem o lado esquerdo, recomendo que você mova a frente O mira exatamente na cabeça do cara que está na torreta Ele não acerta essa porra O endereço foi rápido agora Ok Malditas árvores, malditas árvores Não consigo acertar por causa da árvore O que é isso? Eu sei que eu fiquei invisível do nada O cara mandou um muchacho O cara mandou um muchacho Não sei o que eu fiz, fiquei invisível É jogo? Oi, malou Cortana, Echo 419, requerir reenforcement em nosso posicion Roger Cortana, Echo 419, em frente Tá, deixei de ser invisível Sei lá porque eu estava invisível Tá, velho Tá um bilhão é coisa pra caramba Quanto é que o Fifa fatura normalmente? Quando lança aí o mesmo jogo com um número diferente, sai a capa diferente Não acho que faltou tanto assim não, velho Não acho que faltou tanto assim não, velho Como é que se sente? O jeito de ir Vamos lá Eu acho que tem que ir nessa bagaça Mano, não tem indicador nenhum no GPS ali embaixo Deve ser aqui É aqui É aqui Nós estamos diretamente nos postos Procurando como quem nos postos Se for importando, nós temos um plano O Covenant usa um gravismo Para encontrar troops e suporte entre o fã e a surface Precisamos atender elas na zona de treino da gravismo e usar o movimento para entrar no fã Uhum, uhum Uhum, uhum Ué? Tem uns cadáver aqui, do nada é um maior susto Contato! Enfimado! Enfimado! Caralho! Esses armas estacionais vão derrubar as peças! Eu estou em fogo! A gente já está em fogo! Ué! Fiquei! Eu tenho duas balas Sniper para usar Eu não consigo fazer isso logo! Fiquei! Fiquei! Vá atrás! Aqui! Agora uma! Vamos lá. Isso é sempre algo. Ei! Calma, 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 calma. Vamos pegar a torre que deixa cego. Vamos pegar uma torre que deixa cego. Você quer fazer um dia difícil? Esse aqui é infinito, não esquenta nem nada Estou segurando o botão aqui e abraça E aí, realmente, não deu muito certo O Covenant usa um grafito e um trecho entre o navio e a surpresa A gente usa o navio e o navio e o navio e o navio E usa o navio para entrar no navio O Covenant é um ataque O Covenant é um ataque Vamos atirar eles, time Charlie Nossa Caraca, o que aconteceu ali mesmo? O Covenant é um grafito para mover o navio e o navio e a surpresa O Covenant é um grafito para mover o navio e o navio Nós precisamos embutá-los na zona de grafito e usar o navio para entrar no navio Rapaz 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 O que é isso? Também me tira o cabelo escudo Boa trabalho, marinhas! Vamos abordar essa coisa? Nós precisamos de um plano O Covenant usa um lift de gravidade para mover troupes e suprimentos entre o navio e a surfeira Nós precisamos de um plano Chato! Muito chato O Covenant usa um lift de gravidade para mover troupes e suprimentos entre o navio e a surfeira Nós precisamos de um combate na zona de gravidade de gravidade e usar o lift para entrar no navio Só queria achar uma vida Faz 50 anos que eu to com aquele teco de vida ali O Covenant é decidido! Vamos acelerar eles, time Charlie! Sério! Essas armas que foram descansadas! Me ajuda! Se inscreva no canal! Que Korean熟ões é ca了吧 Corresso, titular do cando Se inscreva no canal! Tem uma aqui! Sorprή e inteira Lunar loja! Vua! Eu vou chegar nessa! Alerta! As pesquisas Covenants estão em volta! Melhor ficar aqui, eu acho, né? Eu tenho a sua parte! Eu vou encontrar o diabo! Eu vou encontrar o diabo! O diabo me dá pra enxergar isso aqui! Eu estava indo pelo diabo! A gente o matou, cara! O diabo! Você o matou, cara! Eu pensava que tínhamos terminado. Fica assa! atira as armas Nossa fico muito melhor atirar assim Acabar essa parte que eu troco Caraca, empilhamos o inimigo aqui Acabou né Te empilhou os caras aqui Ah não é aquele cara... esse cara não velho Esse cara não é aquele grandão lá do Rich Puta aqui velho Dá pra acertar esse cara pelas costas Vou morrer mais fácil que no Rich pelo menos O que é que eu posso te matar de novo? O que é que eu posso te matar de novo? Não deixe de dar isso Prontos! Follhammer, martelo do inimigo Ganhei um monte de munição do nada Queria vida 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 Dead a vida 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 Pô tem 2 vilos lá dentes, minha vida é mais uma Bebeza Cobra cada um, cobrindo um lado Pega O que é o que?! X-Fu-tran! X-Fu-tran! O que é que me junta? X-Fu-tran! 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 Tchau, tchau.